Música O Espírito Santo de Deus está aqui Já sentimos o Seu Santo agir neste lugar Se não fosse a Sua presença em meu viver Certamente eu não poderia suportar Ó Espírito Santo me ouça Eu preciso tanto de uma força Vem Espírito Consolador me ajudar Ó Espírito Santo me ouça Eu preciso tanto de uma força Vem Espírito Consolador me ajudar Se nós clamamos Espírito Santo Vem curar minha alma Espírito Santo Vem de manhã palma Espírito Santo Vou nos cair da noite Espírito Santo A igreja te ama Espírito Santo A igreja te adora Espírito Santo Vem com a presença Espírito Santo Nós não viveremos Espírito Santo Veremos profetizar Espírito Santo Palavras de vitória Espírito Santo Chegou a nossa hora Espírito Santo Nós não sairemos daqui Espírito Santo Abençoado Ó Espírito Santo me ouça Eu preciso tanto de uma força Vem Espírito Consolador me ajudar Ó Espírito Santo me ouça Eu preciso tanto de uma força Vem Espírito Consolador me ajudar Vem comm a presença Vem pois se nós clamamos Espírito Santo Vem cura minha alma Espírito Santo Vem cura minha alma Espírito Santo Vem com a liberdade alma Espírito Santo Vem com a presença Espírito Santo Vou nos cair da noite Espírito Santo A igreja te ama Espírito Santo A igreja se adora, Espírito Santo Sem tua presença, Espírito Santo Nós não viveremos, Espírito Santo Queremos progreditar, Espírito Santo Palavras de vitória, Espírito Santo Em boa nossa hora, Espírito Santo Queremos progreditar, Espírito Santo Abençoado 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 Terei abençoado Abençoado Terei abençoado 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 Abalha, Espírito Santo Onde caim da noite, Espírito Santo A igreja te ama, Espírito Santo A igreja se adora, Espírito Santo A igreja se adora, Espírito Santo A igreja se adora, Espírito Santo Queremos profetizar, Espírito Santo Palavra de vitória, Espírito Santo A igreja se adora, 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 Espírito Santo Venha abençoado, abençoado Venha abençoado, abençoado Abençoado